Foi condenado a mais de 15 anos de prisão, Marcos Lucas de Campos, que confessou ter matado a companheira Carla Tamires do Nascimento Teodoro, que na época tinha 23 anos. A vítima foi morta com um tiro na cabeça. O crime foi registrado no ano de 2020 na cidade de Caratinga. A Alessandra Garcia tá chegando com detalhes desse desdobramento da decisão da justiça aí, né Alessandra? Boa tarde pra você, amiga. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todo mundo que tá aqui com a gente no BG, o pessoal que tá ligado aqui conosco. Ô Nico, a decisão que setenciou esse tatuador de 32 anos, o Marcos Lucas de Campos, há 15 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. E isso foi no fórum de Caratinga, depois de um julgamento de 11 horas. O Marcos Lucas, ele falou para o júri por mais de uma hora, ele disse, tentou convencer lá os jurados, de que o disparo que atingiu a cabeça da mulher dele, né, a vítima de 23 anos, naquele ano de 2022, foi acidental. Porém, essa tese dele não convenceu e então houve a sentença desfavorável a ele. A defesa do réu disse que vai recorrer da decisão. O Marcos Lucas, ele foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e também feminicídio. E ele também deve pagar uma multa de 100 mil reais por danos morais. A Carla Tamires, do nascimento Teodoro, ela foi morta aos 23 anos. Como eu já disse, o crime aconteceu em novembro de 2022. E esse casal, Nico, ele namorou por 6 anos e permaneceu casados por 5 anos. Conforme parentes, eles viviam um relacionamento muito conturbado. E o assassino da mulher seria abusivo, conforme esses parentes, Nico. Então é essa aí a decisão que foi dada aí a esse caso de feminicídio ali naquela cidade de Caratinga, Nico. O crime se passou em 2020, né? E a gente vê aí pelas imagens, né? O manifesto que as pessoas, familiares e amigos, pedem pedindo justiça. E tá aí a decisão condenatória da justiça em favor da memória da vítima, né? E também pra fazer a pessoa que é ré, eu confesso, cumprir a pena, né? Tem que ficar recluso, né? Tem que ficar recluso. E à medida que a gente vai lembrando disso, né? A família vai resgatando aquele mesmo sofrimento que se passou em 2020, né? Que o luto acaba sendo eterno, né? A dor da pessoa praticamente é eterna. Mais uma vez, nossos sentimentos aos familiares que, nesse momento de lembrança, trazem à memória os melhores momentos, né? Vividos ao lado da mulher que aí aparece, né? Que foi assassinada tão nova, né? Tão nova.